Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos, Tati, eu vim aqui pra te dizer que eu amo muito você, preciso muito de estar com você sempre, eu preciso te dizer uma coisa, eu não sou tão possessivo como você disse, é que eu sou fascinado por você, você me fascina, eu adoro olhar nos seus olhos e te dizer, eu te amo.